Bom dia, bom dia, pessoal. Aqui é Carlos Roberto Neier, CPF 384-600-760-91. Estou chegando aqui na minha rua, Rua Passo Fundo, número 771, bairro Matias Velho, Canoas, Rio Grande do Sul. Nosso CEP 92-330-340. Aqui, vejam vocês, porque a nossa, onde está a minha residência, faz parte desse terreno onde está esse bar. O bar também é do mesmo proprietário, ele aluga para o Sr. Marquinhos. Então, hoje a água abaixou aqui e pela primeira vez nós estamos conseguindo chegar perto do portão. Esse ali é o meu portão. Então, aqui é Rua Passo Fundo, número 771, bairro Matias Velho. Eu vou, daqui a alguns minutos, abrir aqui o cadeado, se é que eu vou conseguir abrir esse cadeado, porque afinal foram 27 dias de inundação. Então, vejam vocês, aqui é o bar da frente da propriedade, que é alugado para o Sr. Marquinhos. Ali, ó, é a segunda residência e foi de cima daquele telhado que foi resgatado. A minha casa, depois dessa segunda construção, é a terceira construção. Minha casa, pelo visto daqui, já dá para ver que minha casa está caindo, né? Dá para ver que minha casa está caindo. Olha lá. Meu Deus do céu, pobre da minha casinha. Ela é toda de madeira, né? Então, olha lá, ó. A janela verde ali, ó. Essa é a minha residência. As paredes vermelhas e janela verde. Enchou tudo e ela deu uma levantada para cima, pelo visto, né? E lá nos fundos fica a residência do proprietário, do Sr. Elton, que é o proprietário de todos esses imóveis. A minha casa de madeira, essa ali, ó, com a janela verde, ela foi construída pelo pai ou pelo vô do Sr. Elton, né? Então, ela é muito antiga e era ali que eu morava. E, obviamente, não vou poder voltar a morar lá, porque a casa levantou para cima. Ela está levantada e inchada para o lado. O telhado está para dentro. Deve ter desabado o telhado. Mas, já vamos fazer novos vídeos. E, ó, aqui, ó. Rua Passo Fundo, número 771. Ai, meu Deus. Agora, eu vou tentar abrir esse cadeado. Olha o estado do cadeado. Enferrujou tudo, né? Eu trouxe... Eu trouxe... Ah, meu coração está disparado aqui, gente. Está difícil ver. Meu Deus do céu. Olha aqui o vizinho, como é que está. Olha. Meu Deus do céu. Olha os barros que tem aqui. Ah, não sei se eu vou conseguir abrir esse cadeado. Enfim, precisamos de muita força, muita oração. Imagina... Olha esse barro preto. Meu Deus do céu. Eu preciso entrar e ver se eu consigo salvar, pelo menos, o bujão de gás. Nós vamos empilhar as ferramentas todas e higienizar essas ferramentas daí para poder usar, né? A gente vai fazendo um formato de mutirão aqui para limpar. Enfim, Carlos Roberto Neyra aqui. Chegando para ver como é que está tudo o que aconteceu. Orem por nós, gente. A gente vai precisar. E eu gostei de dar uma sugestão para a Prefeitura Municipal de Canoas. Por favor. Eu, se fosse prefeito, fazia isso. Por exemplo, ali lá na esquina tem a farmácia. Tudo invadido é da água. Fale com o dono de uma grande propriedade aqui na Matias. E transforma em um ponto de distribuição de material de higiene. Onde a gente possa ter acesso a botas, luvas. E eu, se fosse prefeito, eu tirava o dinheiro do tesouro da Prefeitura e bancava tudo. No mínimo, um galão de 5 litros de hidroclórito. Com esse galão, tu faz 200 litros de água sanitária. E distribuir ou bota um carro da Prefeitura indo de casa em casa. Onde tem alguém limpando, solta um galão de hidroclórito que transforma em 200 litros de água sanitária. Consiga o material para nós. Nós vamos fazer essas limpezas tudo. A Prefeitura não tem pessoal. Não tem como a Prefeitura limpar tudo isso. Eu sou bem consciente. Mas, então, pelo menos saibam administrar. Porque vocês vão usar da nossa mão de obra, da nossa força. É nós aqui. O povo pelo povo que vai fazer a limpeza. Vocês, Prefeitura, no mínimo, devem mandar tudo que é recurso para nos salvar aqui. Porque, no momento que tudo isso aqui estiver limpo, voltam nós a pagar impostos. Muitos vão vender. Mais novos moradores vão vir. Então, invistam na Matias. Invistam nos bairros que foram alagados. Porque nós somos cidadãos, temos direitos e pagamos nossos impostos em dia. Então, botar essas 100 mil pessoas que moram aqui na Matias de volta nas suas residências, trabalhando, limpando tudo. Vai fazer com que a Prefeitura se levante também. É muita burrice deixar nós abandonados, como nós estamos, entendeu? Eu nunca vi uma executiva, uma prefeitura cheia de gente tão burra quanto a atual administração. Carlos Neier aqui. E aí E aí